Como tá da ronda para eles pensar nesta ronda? Ah, mas mate no... mate... Já tá aqui, já recebi uma deficação. Que que vê? Verso boa deficação já... Eu não tenho, eu não tenho. Oh, já está, já recebi em mim. Eu não tenho três jogas, eu não tenho três jogas. Eu não tenho três jogas, eu não tenho três jogas. Estou tímido. O que, o que? É estranho. Ah, peraí. Match Ultra Gamer. No Youtube. Vai dar mute nesta ronda. Vai dar mute nesta ronda. Ah, é no Youtube, eu pensei que fosse no Twitch. Não, é no Youtube, é no Youtube. Vai dar mute nesta ronda. Deixa eu ver lá como é que eu tenho no hardware. Oh, como é que se faço essa sensibilidade e etc? Está ali, connect, não sei o que, né? Uh, connect tá ali, não sei o que, não sei o que. MTC, MC, ah, isso é tu de junto, é? Etra, dá esse. Ah, bro. Tem de ter password da ronda, tem password da ronda. Eles escolheram Cache Cache? Mas a gente escolhe mirados Mas agora... Aquilo que tá naquela barra de connect A gente que pia tudo e coloca no controle Eu nem encontro Eu nem pensei que eles fossem picar aqui no meio Cache e a gente não treinou nada Cache? Travasca? A gente tá forte escolhendo Cache Simbora, simbora, simbora Boa equipe É, melhor que três Ah que? É assim... Vocês já estão comentando esse vídeo ou não estão? Já A gente já não pode dormir 7 e 24 ticas A vocês A pessoa que não estiver na equipe de mute Que a gente sai Eu vou dar mute agora, por favor Mas Jorge, manda aí o link Eu vou estar com a gente É string, é string Eu sou eu Eu sou eu Mas eu não sei que... A maior parte não tem agora Eu sou gente Eu sou eu Eu sou discord Vamos para a sala de Minecraft Oh caralho Não, o resto está mute, bro O resto está mute, o resto está mute Eles saem, querem que ele ponha aqui de novo Ah, claga aí os Eu não consegui entrar, se que? Eu posso escrever de sala Cara, isso assim não presta Ah, por favor Ah, por favor Vambora, por favor Oh Fiquei já Não, não, já estou Não consigo dar um tiro Que louco Eu não vejo com a 100 E um mesmo Não consigo comprar Ah Santa Ah 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 Machado Ah Asher A Ah 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 Aplausos Aplausos Eu não vou ficar com um 0-0 Vamos brincar com um 0-0 O 0-0, o 0-0 é 0-0 nós vamos Se tudo vai conseguir O R2 Esse é o jogo de cima Ei, quanto cobrão Vou ficar nessa Eu não posso ir com a vir Ou vou ser Não é isso, não é isso Não, não é isso Exatamente Não é isso Não é isso É o jogo 2, não é isso Eu tenho tentado de jogar Eu não sei É isso Mas não é isso Não é isso Alô, alô Alô É que são os outros, não vai entrar Não vai entrar Man, dá pra falar aqui É que fica sorrindo, o que é isso? Caralho, caralho, foda-se Isso é autismo Ah, isso não dá pra usar autismo Bro, isso não mostra quanto a vida é que tira estas coisas Chamezuca A parte a volta Ah, eu estou erradicando É um atuco Maravilhoso Já é um atuco É um atuco Há eras um atuco Um atuco Eu não tenho Fomos atuco Ah, mano, isso é sentido de ter tipo a tiga de ser... Mas eles não vão... Eles não vão entrar tu, tipo... Afinal... O lag não deixa resista, mano, sendo o... Sendo o... Sendo o partido... Não, tá... É que... Brasil, EBR... Não é que eu tá nem ali pra dizer... Me fala que cê caiu lá... É... Eu fico com o bot! Eu acho que não posso flash que eles já vão entrar... Faltos? Espeque não posso... O que é que tinha que pedir, né gente? Foda-se que burro, como next... Ué, o que é que eu tê? Fã... Fica só um subido, duas pires, não fê? Como está essas marquichos? Não, não tem nada a ver com o entranho, não. é que a gente aqui somos banidos foi o gajo que não trai de equipa de outros é que a gente aqui foi o gajo que não trai de equipa de outros é que a gente aqui está mas essa é para 100 e não sei como é que a gente aqui está 5, 5, 1, 8, 6, 1, e vocês? vocês cantarem aqui o nexus agora está mandando outra coisa pra eles não especialmente não ol ol Néja, tui lá Malya Kim said go destroyers Ah Malque Ah, ela está na metra esse vídeo Ha 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 Não, isso tem que ser outra coisa Tá escrito com a mão Tá escrito com a mão Tá escrito com a mão Fácil 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 com a mão Malya Kim said easy win easy life Ah ha 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 E ela disse Não consegui entrar Como é que se diz Os três estão todos Ele diz que os chaves Que os chaves estão todos fadidos E eles não conseguem entrar E eles não conseguem entrar Que caralho Isso é espectacular patrolar Ei vocês quem? Entra e vai lá Já estou com a mão Como é que vocês já estão com a mão? Já estive aqui não sei o que Tem aqui com o Deus Rafael e Sapé entra no Fácil com a mão Não sei o que Fácil com a mão Fácil com a mão Fácil com a mão Fácil com a mão o que já ganhou? o que é o que é? o que é isso? tomando! aqui eiii o que é isso? que é que é isso? Malakim diz que eu gosto de gelar Faco Pirocatas diz que eu gosto de gelar no roba complex said maliakim likes to suck big black cox phaco piro catas said me avutem gander roba maliakim said it's a lie maliakim said you mother noob mother luke phaco piro catas said final 7 ramana pico vim pronding final es gage no entre phaco piro catas said easy peasy lemon squeezy complex said easy peasy lemon squeezy complex complex tonto tempo pô pô quando já forte disso tá quase saindo daqui o que fazer Vamos... Agora eles ficam muito mal... Eêêêê... Conta-se, cabrão... Ele ficou Pronto, dá ficar por aí Pronto, fica em 6, cara Ah, pronto Ah, cara É Dani É Dani, deixa de fazer assim E depois deixa de fazer mensagem Faco, Piro, Cadiz, said Pupupupu, ando, piquifu, quafalque Pupupu Ah, tem de tudo do ponto here Não, não O que já foi? Tem de fazer aqui Tem de ter tudo kill Pupupupupu Malyutum, Cote, escreveu que eu quero sexo Tentei mesmo no seu vídeo Mano, não tens de dar espaço, Ultrafire Ah, tá bem Epa, tá aqui fã, conseguiu se tá As belas conto, ah o Ultrafire está aí Eu esqueci o nome, é Fabiano Deixa eu ver, o que é que ele vai fazer? Ah, é o Rodrigo Tê aqui Atiço Como ele sai? Tê aqui no logo, peraí Vocês que mandam no bloco Mas você tem que ligar joint time, mano Ali não tem dois Você esquece, você esquece Dani disse Aliakim disse, Kona larga Kona larga Que vez é isso? Verão não, dão-me vou coxu Eu tava no outro, eu tava no outro Ei, eu quero saber Esses gajos não vão Ei, tá coxustinho dessa merda Não é vinho, tá sofrendo pichantes Esses gajos cobram por causa dos capisados de vez Não, não é só uma... Vê, não é online tá? Não é online tá esse gajos Complexo Não é ruim, né? Zako Pirocatas Difer Somos Mas dos Vámonos Edite Tem um segundo Eu vou te descer Então, deixa eu passar... Nectar, hum... Como é que eu te chamo aqui no Discord? Como é que eu te chamo, como é que eu te chamo aqui no Discord? Enviar um mensagem. Ah, afinal... Faco Pirocata Sadovk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 que mentira! E aí Dani, anda para nós aqui, para estarmos treinando porquê. Obrigado, gente. Eu já estou aqui do Brasil, o BR. Tira-o daqui. Um para-meu, galera. Saí de... Vá para a vida, é para lá. Mas de segurança já está treinando, já estou com o tempo. Eu já estou aqui do mundo. Mas de segurança já é para a vida. Eu já estou aqui do mundo. Eu sou de segurança já está treinando agora. Ele tá bom, gente, ele está aqui. É algo que não é, Dani, eu tenho medo. Tá bom. Dani, está morando. Está quieta Fedeixo para pouso Toma E lá O next está aqui já Finalmente Vem Tá já está aqui Pango loose Vossos, vocês cometeram aquela musica para me jogar Aquele beat, só se eu não jogo nada Pelo amor de Deus, não me tens nada Pessoa, só um bocado é que ele é dois minutos, caramba Aquilo parece ser horror, mano Está batendo o Cacimante, vó lá, vó lá Estou sem 9, 9, 10, 9, 10, se não precisas de música aqui, é giro Bro, assim aqui estão todas as misturadas What the fuck, man? What the fuck? What? Não sei O que é que eu sei? Não interessa, mas eu sei Não dá, não dá, não dá Olá George, onde é para aqui, Doge? Vó, não me digas que eles saíram outra vez Pá, fuças Outra vez? Essa gente é boa Puta Você é o líder da armilha Desculpa, esse gajo Oh, oh Oh, oh Oh, oh, rapaz Eu não vejo qual em alemã... Eu se vejo os alemãs mas mas tu é só eu posso ser um melhor desse time não estou brincando tipo e pode dar uma opinião de coisa pode ser a opinião de coisa mas é que a loja não chega pra ta boca uma gente de merda Como é que tu sabes que eu servido é alemão? Porque depois aparecia que era o Dune, aparecia que era o Dune e aparecia lá alemão e não sei o que. Tá pronto, tá na América. É o melhor, o melhor. Sabes a distância que estás daqui, sabes a distância daqui para a América? Não tem nada a ver para os servidores, tem a ver com o T-Ping, puro. Tá bem, tu é com os vídeos. Até agora é melhor. É melhor que os servidores estão aqui e queres jogar nos Andes. Caralho, os Estados Unidos hoje é, e nós hoje lemos um dia. Mais perto da América. Não. Você não aprende, não sei se você não aprende. É um DUSD já. Não. A gente vai começar um DUSD? Pô, brincaram DUSD, estás a usar comigo. Eu não consigo te concluir. É só uma coisa que eles abriram. Man, não põe, man. WTF? Eu não vejo o DUSD. Man, eu vou brincar desse DUSD. É, 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 mas isso. Eu preciso poder baixar. Ah, ficaram. Quero que você sabe. Meu nome é BitBoss Big Man, e este é o meu vídeo para a BigBoss 2017. o 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